Se um sistema, como uma planta, um prédio ou um carro, mostra organização, nós tendemos a assumir que alguém ou algo deve ter projetado o sistema nessa ordem particular. A auto-organização é a ideia de que esse tipo de coordenação global pode ser o produto de interações locais. A teoria da auto-organização surgiu de muitas áreas diferentes, desde a ciência da computação até a ecologia e economia. Dessas áreas emergiram um conjunto básico de conceitos que são projetados para serem aplicáveis a todos os sistemas auto-organizados, desde células vivas até galáxias. Mas vamos começar falando um pouco sobre a própria ideia de organização. Organização é um conceito altamente abstrato, mas podemos equacioná-lo vagamente à ideia de ordem, com o seu oposto sendo o que chamamos de entropia ou desordem. Ordem e entropia são normalmente medidos por cientistas em termos de informação, ou seja, quanto mais informação for necessária para descrever algo, mais desordenado será o sistema. Um exemplo disso pode ser um pedaço de uma substância metálica constituído de pequenos ímãs, chamados de spins. Cada spin tem uma orientação magnética particular e, em geral, eles são direcionados aleatoriamente, e assim se cancelam mutuamente. Essa configuração desordenada é devido à sua energia térmica, que causa os movimentos aleatórios das moléculas no material. Quando esfriamos o material, os spins se alinham espontaneamente, de forma que todos apontam na mesma direção. Para descrever o estado dos spins nessa ordem do sistema, é necessário muito menos informação do que quando comparado ao seu estado original, que requeria valores únicos para cada spin com direção aleatória. Esse processo de magnetização é frequentemente citado como um exemplo de auto-organização, que é o surgimento espontâneo de ordem ou coordenação global através das interações de nível local. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. Enquanto resfriamos o material, havia alguma área que, por acaso, continha alguns spins apontando na mesma direção. Seu alinhamento gerou uma força magnética aumentada que foi exercida sobre seus vizinhos, criando o que é chamado de um estado atrativo, atraindo outros spins para essa configuração. Cada vez que um outro spin se alinha com essa configuração atrativa, ele aumenta a força que a configuração exerce sobre outros spins, através do que é chamado de loop de retroalimentação positivo, causando assim um evento em cascata através do sistema até que todos os elementos se alinhem dentro desse novo regime. Outro exemplo de auto-organização através de feedback positivo é o que é chamado de efeito de rede, onde quanto mais pessoas usam um produto ou serviço, maior será o seu valor. O telefone e o Facebook são exemplos disso, tornando-se mais úteis à medida que mais usuários se juntam às suas redes. Dessa forma, as conexões locais entre indivíduos podem se transformar rapidamente em padrões globais. O efeito de rede ilustra as relações ou sinergias positivas que podem ser criadas entre elementos quando eles se coordenam. É devido à presença dessas relações sinérgicas que o sistema como uma totalidade pode se tornar mais do que a soma de suas partes, em um processo chamado emergência. As colônias de formigas são um exemplo clássico de emergência. As formigas, governadas por regras muito simples e apenas interações locais, podem, através de suas atividades combinadas, gerar colônias que exibem estruturas e comportamentos complexos, que excedem a inteligência ou a capacidade de qualquer formiga individual. Portanto, é dito que elas têm propriedades emergentes. As colônias de formigas também ilustram a estrutura descentralizada de sistemas auto-organizados. A rainha não diz às formigas o que fazer. Em vez disso, cada formiga reage a estímulos sobre a forma de odores químicos trocados com outras formigas. Dessa forma, a organização é distribuída por todo o sistema. Todas as partes contribuem uniformemente para o arranjo resultante. Ao contrário das estruturas centralizadas, como a maioria das organizações sociais que muitas vezes dependem de um único coordenador, essa estrutura descentralizada inerente ao sistema auto-organizado dá-lhe resistência e robustez, pois qualquer elemento danificado pode ser simplesmente substituído por qualquer outro, dada sua enorme redundância. Se o sistema auto-organizado é uma instituição social, uma tecnologia ou um ecossistema, para que se sustente ao longo do tempo, ele deve ser capaz de suportar mudanças e intervenções vindas de seu ambiente, exigindo que o sistema seja robusto e capaz de se adaptar às mudanças. A geração de ruído e variação dentro do sistema é um mecanismo clássico para alcançar isso. Sem diversidade, um sistema pode tornar-se rígido e se desenvolver em direção ao que é chamado de estado crítico. Um exemplo de estado crítico auto-organizado poderia ser uma economia cujas diversas indústrias desenvolveram uma dependência de combustíveis petroquímicos. Essa falta de diversidade de fontes de energia significa que uma pequena interrupção no fornecimento de petróleo dos sistemas ambientais poderia ter uma grande consequência. Inversamente, sistemas com um alto grau de diversidade entre os elementos serão mais robustos, pois a variedade de elementos os tornará mais eficaz na absorção de mudanças. Os ecossistemas são um exemplo clássico disso, gerando uma grande variedade de espécies que os tornam capazes de sobreviver a mudanças significativas em seu meio ambiente. Assim, podemos ver como a evolução é um conceito central na compreensão da dinâmica dos sistemas auto-organizados, pelo qual os estados atrativos e os loops de retroalimentação geram o sistema e perturbações periódicas vindas do ambiente trabalham para selecionar os elementos mais adaptados ou mais aptos. Conforme a tecnologia da informação permite novas formas de organização, as pessoas em muitos domínios enfrentam desafios práticos de como projetar e gerenciar sistemas de auto-organização, como redes de computadores e novas formas de colaboração social, o que faz a teoria da auto-organização particularmente relevante para os desafios do século XXI.